Tá. Peguei, peguei dedo bombe. Peguei mais um dedo bombe. Mais um não. Eu quero entrar aqui, velho. Peguei mais um. Peguei outro. Coate. What? Ar который contra ele, o trampolimia é usado. Então aqui ele está com ataque. Carap clap, conscience não parece uma empalhada decora. Não, 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 não. Pegando mal. Um em cena. Descarada melhor. É a linha porque é que é eu, velho. Já não tá dentro. Meu amigo. Meu amigo. Tem no... Tomou, tomou. Batei. Nossa, vamos ver. Não, não, não. Não, não. Atacou. Atacou, atacou. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu nem sabia que ele era o outro. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá deitado, velho. Nossa. Tá akal. Tá akal. Melhor. Eita. É. Pra cá. Vai, velho. Pronto. Não é isso? O inimigo já está em cima. O inimigo já está em cima. O inimigo já está em cima. Boa! Boa! O inimigo já está em cima. Vem cá! Vamos lá! Esperava com a outra meiação. O inimigo já está em cima. Tres! Boa! Não vai na casa! Tres! Tres! Ataque! 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 Fizou o combate! Fizou o combate! Fizou o combate! Fizou a cara ali! Fizou a matar! Fizou a missão bem-sucetida!